É o vilão dos flux, te levando pro Mandelão PESEC BESEC DANG DJ ESME É PUTO FITAMPORO Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Ela vai pra frente, ela vai pra trás, vem jogando o bucetão Besec, 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 dan Besec, 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 dan Vem, 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 vem Vem, 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 vem É que você está distribuído por Taca, 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 taca Ela vai pra frente, ela vai pra trás Vem jogando o bucetão Vem jogando o bucetão